Ah, da Suárez Nós incomoda, sempre bem trajado, elas brisas, eles bora Focado na luta e nos dias de glória, nós tem história Mas hoje nem só vai dormir, é pra contar nossa vitória Sempre portial, eu vou deixar um forte abraço pros que é leal Sacacidade, muita luta, que é sem simpatia Nós vai marchar de nave bruta, estica e pisa Viu nós na luta, na cataca do busão Ó nós de leste a sul, carburando e ouvindo o som É que hoje girou, que mundo louco, olha como nós ficou Saiu do pouco, bagulho doido Hoje que nós pisar fofo, caiu no gosto Se o moco ficou pra trás e pros quebra da vitória Quanto suar que pigou, não corre ainda a dor Quantas vezes nós chorou, ó nós agora Inspiração pra quem escuta a voz Acompanha a nós e faz o refrão ecoar Avisa lá, que é nós que tá Desesperou, tem que aturar Inspiração pra quem escuta a voz Acompanha a nós e faz o refrão ecoar Avisa lá, que é nós que tá Desesperou, tem que aturar Mas toda vez que o bonde passa Fico forte agora mesmo porque eu tô a mais O meu jeito particular Desperta o desejo de vivência da felina que já vem moraz Infelizmente pros loki não recuei No atrasei, ao contrário tô sempre avançando Atraquei, mesmo já não é de hoje E você vê nós aí amassando Nessa alma de maloqueiro Deus cuida de mim, pra passar quem não tá sendo verdadeiro Quando o sol cair, bota por aí Fazendo arte, amor e dinheiro Nessa alma de maloqueiro Deus cuida de mim, pra passar quem não tá sendo verdadeiro Quando o sol cair, bota por aí Fazendo arte, amor e dinheiro O que já acontece, nós gasta a parada Tem vara que pensa que nós alinado Só pra cocorrença, um beijo na cheirosa Que mesmo nós de cato, nós direto é a força Eu vou pra cima do problema, só com a solução Nessa linhada de povo, nós é gavião Armadura temperada, cabeça do pai E quem corre contra a gente, busque mais Nós encomenda, sempre bem trajada Elas bris, eles moram Focado na luta e nos dias de glória Nós tem história Mas hoje nem pão boi dormir É pra contar nossa vitória Olha, sempre bem trajada Elas bris, eles moram Focado na luta e nos dias de glória Você estoura Mas hoje nem pão boi dormir É pra contar nossa vitória Ah, 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 ah Ah, 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 ah That side is the beat That side is the beat No, 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 no E aí